Eu tô quase milionário, eles já são retagatários Se eu chego fica congelado, ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Aqui eu faço arte, mas eu não vou falar de modéstia a parte Mas tá tudo bem aqui meu mano, na sessão é igual o Orochi Tipo o céu, você vai subir igual balão Aí cê tá ligado que eu sou sujeito homem Foda-se o Orochi, eu vim fazer o meu nome Entendorou, parça, eu chego na parada Desculpa, não vai ganhar com essa tua rima decorada É complicado, cê é mentira, agora eu tô improvisando Bruno McKinney, modéstia a parte, na rima tá maquiando Licença, mano, vou te quebrando na batida Eu tô fazendo, mano, botando a cara, ela tá para essa vida Pode fazer, sabe, já percebeu Engraçado que cê cita o nome dos outros, cadê? Cita o seu, mano, cê não entende, é sem receio É modéstia a parte, porque é faca Minha rima te modéstia a parte no meio Isso que é foda, meu mano Só que eu vou fazendo rap agora Moleque, eu vou te ensinando Foda-se o Orochi, tá ligado, cê é escroto Cê fala aí, se ele tem seu corre dele Você vai falar do surto Ele fala do Orochi, morre é mó ramelão E depois que eu te matar, cê vai se vir igual balão Então cê tá ligado, essa aqui você não pega Sinto muito, meu parceiro, tua rima aqui tá breve É complicado entender agora aqui na disciplina Um manda clichê e outro chega repetindo rima Dá licença, eu tô aprendendo a fazer Cê mandou o papo que ele mandou no primeiro Cê é clichê, mandei clichê, mas nunca eu perdi pro C Mano, agora eu vou desenvolver Porque você não entendeu, seu freestyling não deu pra ver Desse jeito, mano, pode pra você se ferra Pra quem faz esses caras de balão se verba e morre na terra Aê família, flor de rima, certo? Aê, quem gostou das rimas do E.I.Z. e do Henrique faz muito barulho Quem gostou das rimas do Modéstia e da Cabane faz barulho 1 a 0, Modéstia e da Cabane, certo? É um oho a né, cê é um oho a né, bro Os caras ficam essas má fravão Fica ver motivo Uou, 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 uou Uou, uou, uou Yow Uh Tem um comércio né? Yow, yow Chega com nós rapaziada, que meu parceiro começava Uou, 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 uou Uou, 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 uou Yow, yow, yow Uh Uh, uh Yow, yow Pode pá que eu vou matar, mano No verso você é previsível, só que você é Enrique, só que no quesito conhecimento Eu sou enriquecido, mano Você não frega porque o freestyle tá Aquecido, aquecimento global Você é fraco, ninguém te lembra é esquecido Uou, 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 uou Cê não entende aqui na moral É que, meu mano, cê pensa em dinheiro Assim eu coloco valor sentimental Essa que é a diferença, meu mano Cê tá ligado aqui numa falinha Cê fala mano até de balão, hein mano Assim cê tá na balinha Mano, se a situação é dinheiro Você tá ligado que esse é o momento Mano, dinheiro eu também quero Porque é do rap eu quero tirar sustento Então cê tá ligado meu tutaque Eu chego pesado mandando minha rima Uh, você é muito fraco e a rima dele que foi repetir Cê quer tirar sustento, sabe o que eu faço Pista ali que é louco sua rima não avança Mas nessa rima cê é Nutella Eu sou feijão com arroz, cuzão Cê não dá sustento, cê não tem sustância Tá licença mano o que eu faço Pista ali que é louco mano agora na batida Vou acabar com você mano que você é fraco demais Mano, minha missão já foi cumprida Pode ir pra que eu já vou rimando nessa base Você nunca vai chegar no pódio Verdade te falta sentimento, Itachi Sasuke Pra mim ganhar te falta mais ódio Vou chegando fazendo freestyler Você é fraco tá ligado mano que você é fraco De novo eu já repito que você é fraco Cê falou até de sustento mano Só que aqui mano cê não tem rima no debate Não é sustento por ser sustante Que hoje aqui cê tomou chocolate Cê não entende meu mano que eu faço essa rima Agora eu sou prático Fala de balão meu mano pra ganhar de mim vai chamar um mágico Mano, cê só quer desmerecer Cê tá ligado e rimou com beleza Você não conhece e quer falar bosta Prazer ou modéstia elemento surpresa Aí meu mano essa cê não pega Cê tá ligado é que você é fraco Mano, cê quer falar que eu sou ruim Mas o seu cérebro que tá opaco Eu não falo do Itachi porque ele é o traidor Vou te explicando porque agora eu vou desenvolver Ele teve que matar a família Porque o sistema não queria ver a família crescer Pelo... O cara que é pouca vista E minha louca mano pode falar o que quiser Mas sua vergonha que cê pagou foi a vista NENSEIRO! 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 Não? É自己'S WhoaI Não! Sou Itachi Eleva ifalla, levanta a mão cara Pra quem não sabe é a batalha estudante vai mudar pra terça Aí ó... Jata da 15 Partido dia 30 YEÊ, fazendo dia 35 Rap, Oh! Defendi qualidade Claudio Waddle consolida Predante a rima você é fraco demais Sabe que a rima nunca me limito, você acha que vai ganhar de mim só se tiver no tsukuyomi infinito Tá nesse salva da sangue que eu faço bem, rim é louca mano eu sou derivado lá do mangue Essa é a diferença mano, porque hoje chora e a lua hoje escorre sangue Ele fala de Naruto, cê tá ligado o freestyle é eterno Mano da aldeia que você veio, cê usa o jute de rimas de caderno Então cê é o freestyle, o medusa é insano Cê tá ligado, você quer surfar, mas aqui na base eu já tô te parando Essa é a diferença de você é de internet, por isso que nessa rima aqui você já foi Eiei, porque nessa rima aqui você é de teclado, por isso você é MC lá do Forró Boys Tá nesse tamanho que eu te faço, ei, sabe o que eu faço agora no improvisado Você não passa de um MC de internet, ou seja, ele é o rei dos teclados Eiei, mano você tá ligado nessa vida agora, azedo ou o molho Claro que eu sou o rei do tecalo, então me chame aqui de crioulo Cê tá ligado que agora é que eu vou te matando, porque você só fez pro hype Mano, não é questão de internet, ei, tef, mano, então se inscreve e me dá like Essa é a diferença, mano, sabe que eu represento a que bambata Fala de crioulo, então convoque aqui seu puta Porque a religião nesse mundo aqui mata E aí, que é louco, eu faço improvisado Porque quem tá matando antigamente era os cruzados E cê morre de um jab cruzado Eles tão matando o meu povo Cê tá ligado que eu chego aqui só pra amar Mano, foda-se a religião Porque eu tô no rap, então eu tô pra salvar Você tá ligado que essa é a fita Cê tá ligado é que cê não aguenta Mano, cê é prepotente, então abaixa a bola Porque o modesto aposenta É que Brasil é o país do futebol Mas é hipócrita, eu faço improvisação Porque antigamente eles queimavam a bruxa Mas no futebol não, deixa correr o puxão Pega, sabe o que eu faço? Essa é a diferença que eu faço rima boa Que eu tô fazendo rima agora, sabe que é mágica Cê só tá rimando à toa Cê tava aqui no meu time Cê tá ligado, não chego aos meus pés Só que esse cara é perna de pau Então eu trocaro pro camisa 10 Cê tá ligado, não chego Aí meu mano, é só descarrego Cê é emocionado, agora eu te bato Desculpa, meu truta, cê volta mais cedo Caralho, pesado Aê, porra Aê, porra de rima, família Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho É isso, quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho Pra confirmar, certo Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Modesto RZ, próxima fase, certo família? RZ, próxima fase, certo família? RZ, próxima fase, certo família? RZ, próxima família? RZ, próxima família? RZ, próxima família? Obrigado.